E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu não tô de boa, rapaziada, não tô nada de boa hoje, simplesmente porque, mano, deu muito ruim um teste das interesseiras que eu fiz no passado. Eu vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo o que foi que tá acontecendo, que acabou de chegar pra mim, mano, um papel ali, tá ligado? Em que eu vou explicar pra vocês o motivo desse papel. Mas, basicamente, é por causa de um teste das interesseiras que eu já fiz. Mano, isso mesmo, véi, por causa de um teste das interesseiras que eu já fiz. Eu vou fazer o seguinte, galera, pra explicar pra vocês melhor, eu vou sair aqui de casa, vou andar de moto, porque na moto eu consigo me expressar bem melhor com vocês. E, mano, o que rolou, véi, é um negócio assim que me chateia muito, né? Inclusive, eu falei pra vocês que esses dias atrás eu tava bem chateado com algumas coisas, que andou acontecendo algumas coisas, assim, que desanima, sabe? E isso, mano, é uma coisa, assim, a mais pra chegar complementando, assim, pra desanimar, eu acho. Porque não é possível, sabe? Eu sei que vocês vão entender na hora que eu explicar o que aconteceu nesse papel que acabou de chegar pra mim, através de um oficial de justiça. Vamos pegar a motoca aqui pra gente sair? Vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, com a xijotona, aquela que tá sendo sorteada pra vocês, lá no meu Instagram, falando nisso, se você não tá participando, já vai lá no meu Instagram e participa. Ó, então, top demais, mano. E essa aqui pode ser sua, basta participar lá na fotinha, beleza? Vamos sair aqui, vou explicar pra vocês, vocês vão entender o que aconteceu, o que rolou. Tem uma coisa que eu acho que tá me incomodando mais do que isso que chegou aí, mano, é esse retrovisor. Mas vamos lá, rapaziada, sei se vocês vão lembrar, mano, lembra de uma interesseira, rapaziada, que eu trolei uma vez, aonde eu encontrei ali perto do lago, tá ligado? E eu acabei deixando ela num milharal, sei se vocês lembram desse vídeo. Então, foi essa interesseira aí, rapaziada. E, tipo assim, quando foi, agora há pouco, chegou um oficial de justiça lá no portão, ele pegou e interfonou, né? Ele foi e interfonou e se apresentou como oficial de justiça. Aí eu saí pra fora, peguei e fui tentar gravar, tá ligado? O cara foi, tipo, mano, foi super grosso, tá ligado? Super mal educado, falando que era não pra gravar, falando que não podia gravar, que se gravasse aquilo ali ia gerar problemas pra mim, que... Sabe, mano, foi um negócio bem tenso, assim, viu, rapaziada? Um negócio bem chato, assim, de vivenciar. E ele pegou e entregou uma ultimação, tá ligado? De uma audiência, tá ligado? E eu perguntei pro meu advogado, né? Mostrei pra ele o papel e... Meu advogado puxou no sistema e viu que ela tá me processando, rapaziada, por causa do vídeo que eu deixei ela no milharal, tá ligado? Mano, esse milharal, tá ligado? Ele é no centro da cidade, pra vocês terem uma ideia. Perto do Lago Igapó. Esse milharal é do perrengue chique, né, mano? Porque é perto de um lago onde só tem mansão, né? E... Mano, nesse dia, eu lembro que eu acabei entrando numa entradinha ali e deixei ela, tá ligado? No meio desse milharal. Só que agora, mano, ela pegou e, tipo, entrou com a ação, mano. E tá me processando por conta disso. E no processo, ela tá pedindo um valor de 40 mil reais, galera. 40 mil reais. Mano, vê se pode um bagulho desse. Tipo assim... Mano, é complicado, viu? Às vezes desanima, rapaziada. Por conta dessas coisinhas, mano, que aparecem aí no nosso caminho, sabe? Eu sei que... Muitas vezes eu já acabei deletando vídeo aí de pegadinha, vídeo de trollagem por conta desse tipo de problema. E olha aí, mais um problemão, né, rapaziada? Isso é um problemão, na verdade, né, mano? Tipo, um processo, 40 mil reais, tá ligado? É... O que me conforta, rapaziada, nessas horas... Vamos falar a minha verdade pra vocês? O que que me conforta? É saber que o seguinte, que eu já perdi um processo desse e o juiz não condena nos 40 mil, né, mano? Porque eu nem teria esse dinheiro. Teria que vender as coisas de casa pra poder pagar uma multa dessa, sabe? E... Né? Eu perdi um processo parecido, né, rapaziada? Já contei pra vocês um tempo atrás. E, mano, o juiz tinha me condenado a pagar 7 mil reais, tá ligado? Então, ó... Acaba dando menos medo, tá ligado? Mas, mano... Um grande problema, velho, porque... Um BO desse, por causa, tipo assim... De uma brincadeira, né, mano? Porque... Talvez ela ficou triste, ficou chateada. Mas... Tratava de uma lição de moral, né? Pra aprender a, tipo, a não tratar os outros mal. Porque é estranho a pessoa poder te esculachar, poder... Tipo, te chamar de um monte de coisa. Te chamar de pobre, de gordo, de tudo, mano. De tudo. E isso aí... A gente não tem direito de reclamar, né, rapaziada? Né? Do jeito que é as coisas. Parece que a gente não tem direito de reclamar. Já a pessoa daí tem, tá ligado? Eu não entendo, mano. Eu não entendo, sabe? Eu não entendo. É complicado, rapaziada. Cada vez que eu gravo mais, tipo... Trollagens, testes, assim... Acabo aparecendo mais problema, mano. Cada vez é, tipo, uns problemas novos. Uns negócios assim, mano. Que... Parece que... Sei lá, mano. Sei lá. É complicado, viu? Esse retrovisor que também tá tirando nós, né? Vamos falar bem a verdade? Tá tirando, hein, retrovisor? Sei que, mano... Agora, tipo... Tá na mão de Deus, né, rapaziada? Tá na mão de Deus. Tá na mão do advogado. O advogado vai tentar me ajudar. Pra mim não... Não se der tão mal assim, né? Porque já pensou? Se, tipo, não adessa, galera. Se você não contrata o advogado, mano... Perigoso a pessoa, tipo... Vencer, tá ligado? E conseguir os 40 mil ainda, mano. Aí você vai ter que vender até o fiofó, filho. Vai ter que vender tudo, tá ligado? Ah, me atropelando com esse carro. Tô aqui do outro lado e a mulher tá ali vindo, 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 vindo. Só me atropelando. Já acelerando. Já levou um susto. É, mano. Tem que ficar de olho, rapaziada. Tem que ficar de olho. Porque senão o povo derruba nós, mano. Nós que tá de moto, mano. Essa que é a parte boa do escape barulhento, mano. Que fala pra você dar uma alertada boa aí, né, mano? Dar uma ajuda, né, mano? Porque... Dar uma dessa aí, se não tem o escape... Às vezes a pessoa acaba não ouvindo... E te derruba, mano. Aí é foda. Aí é foda, viu? Agora é fé do pai que o processo... Sai, né? Sai do meu nome, processo. É isso. Porque, mano... Caramba, velho. Tanta coisa andou acontecendo agora aí, sua rapaziada. É, mano... É, mano... E... Eu vou voltar a contar tudo que tá acontecendo certinho pra vocês. Porque eu vejo que às vezes tem uma galera nos comentários aí que tá comentando algumas coisas. Só que não sabe muito bem o que tá rolando, né? Por exemplo, assim... Pô, Mike... É... Parece que tá meio... Meio chateado, mano. Eu tô mesmo, velho. Porque olha isso, rapaziada. Né? Já não bastam os problemas que, tipo assim, que já tinha anteriormente. Ah, e agora um vídeo antigo. Eu não lembro de cabeça a data desse vídeo. Eu sei que esse vídeo não é desse ano. E se eu não me engano também não é do ano passado, mano. Esse vídeo aí é de 2018, 2019. Uma coisa assim, mano. E... Aconteceu isso, né? Agora o que a gente tem pra fazer aí é entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Vai rezando. Vai, né? Vai só ir sonhando pra que tudo dê certo. Pra que tudo não dê errado, né? Pra ser sincero. Pra que tudo não dê errado. Porque errado já começou a dar, né, mano? Já começou a dar errado, né? Tipo, já chegou isso aí. O oficial já foi lá. Já cagou na cara de todo mundo. O cara cagou na cara de todo mundo, rapaziada. Cês tínhamos que ver, mano. Cês tínhamos que ver. O cara, tipo assim, cê perguntava, ele... Só mandava. Na fuça, tá ligado? Eu não entendo, mano. O cara... O cara é estudado. Acho que o cara era pra ser mais educado, viu? Só acho. Só acho ser mancado. Porque, mano... O jeito que foi ali, velho... Fala pra cê aí, mano. Cê se sente baixo, velho. Cê se sente... Cê fala, poxa, mano. Cê trata a pessoa na moral, tá ligado? Acho que às vezes é por isso que algumas pessoas acabam mudando a personalidade, mano. Porque se trata na moralzinha, a pessoa te mete a patada, te trata mal, mano. Qual que é, né? Por que não vai lá, executa o trampo, entrega o papel, seja educado, tá ligado? Não vai mudar nada no dia da pessoa. Vai melhorar o dia dela. Aí, resumo. Treta, né, mano? Ainda dá treta ainda. Ainda dá treta ainda, tá ligado? Eu sei que, mano... Esses testes de terceiro é complicado, viu, rapaziada? Dá muito B.O., mano. Dá muito B.O., mas... Já vou avisando que eu não vou parar de fazer, tá ligado? Não vou deixar de fazer esses vídeos aqui no canal. Então, pra quem tá preocupado se não vai ter mais esses testes, pode ficar tranquilo que vai ter sim, tá ligado? Eu não vou arregar. Não vou arregar, né? Não chegou até aqui pra arregar pro negócio desse. Porém, eu fico muito triste, mano. Eu fico muito triste. Confesso pra vocês que eu fico chateadaço com esse tipo de coisa. Porque é um negócio assim que a gente não tá esperando. É um negócio assim que a gente nem imagina que vai acontecer, né, galera? É um negócio que a gente nem imagina que vai acontecer. E quando vê, mano, tá acontecendo. E tipo assim... E é complicado, hein, mano? Quando acontece esse tipo de coisa. Deixa aí nos comentários o que vocês fariam em algum lugar perante aí a interesseira, perante ao promotor que chegou causando mais que o carro da pamonha. A esse retrovisor. Deixa aí nos comentários. Vou tá de olho aí no comentário aí de todo mundo, beleza? Logo, logo eu tô se mudando. Vai ter casa nova. Então fica ligado aí que vai vir várias novidades. Casa nova. Coisas novas. Vai ser muito legal. Beleza? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.